Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Também, não tinha visto não pra cegar o bicho. Aqui, ó. Pobre velho. Rapaz, um alinho veio todo pimposo assim pra cima de mim, me ameaçando, me mordeu. Eu dei umas duas, três bicadas nele e ele já foi apertando o quadro, chamando a mamãe. Não tem a mamãe? Não, tem não. Só poupei a vida dele pra ele largar de ser saliente, que você estava atacando o bicho aí. Deu carai, machuinho. Vamos lá, mexer com ele. Opa, quase não é o meu. Não, mexer com ele se não. É só um lagarto velho. Correu. E quem está empanhando é uma agonia da peste. Calma, Juliana. Eu estava tentando ajudar. Mas não é isso, pai, saboninho. Não faz. Ah, está muito longe. Eu não estou com foragem de descer mais. Boa, Trega, boa, Trega. Ajuda, ele conseguiu um ordem aí? Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu, não. Conseguiu, não. Conseguiu, não. Ah, foi, 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 correu, foi, foi. Foi tu que se machucou ali, Juliana. Ué, mas aparece o olhinho que se machuca? Mas, aparece, pô. Aparece o olhinho quando você está em combate, pô. Ok. Ah, tá. Pra mim, era quando mordia. Eita, que agora... Não sei, um dos vozes da minha cabeça. Por que ainda estou rodando com a minha batata-tota? Não estou falando aqui, se eu não falo nada. Agora eu machuquei. Rapaz, pressão. No chão mesmo, tá lá. Tenho certeza? Eu não vou atacar ele, não. Só estou tirando ele dali. Tá, porra. Vai lá, vai lá, Juliana, por trás dele. Eu não. Ui, quase eu paguei. Olé. O mapa é ruim pra mim, eu não sei jogar desse jeito nenhum. Mas, rapaz... X, o X. Estão usando, mas... Cuidado, Juliana. Sai, sai, sai. Pode sair. Oi. Eita, galera. Oi. Eita, boa, Leandro. Eita, boa, Leandro. Vamos lá Quase fui agora Olha aquela fraude Oi? Nunca me bota a fraude Já tô voando Olha a visão dele aqui na rua Esse bicho nas aves é ruim de caçar Pois é, querem abandonar? Eu quero Bora Não é nada não O bagulho dificultou mesmo O bagulho dificultou mesmo Deitou, 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 deitou Eu tô ruim aqui É só vocês dois aí Eu tô e o Matheus Deixa eu recuperar um podão de histamina Levantou Deitou Tem tempo a gente atacar ele ou não? Se ficar sem atacar ele por 3 minutos aí acaba Ele levantou de novo, levantou Eu tô vendo Eu quero saber onde é que ele tá Cuidado que eu tô com a vida baixa Ih, eu tô com fome, ó Não, eu tô com fome, não Alguém tá com fome aí? Eu tá, eu tô Aí nas árvores, na minha frente Amor, vem aqui Não, eu tô vivo, pô Tem É muito mal? Não dá espleto Não, Matheus Vou recuperar minha vida aqui Bebe água Vai morrer, Matheus Vai morrer, Matheus Vai morrer, Matheus Aqui não tem nada Pra pegar Essa água Tô achando nem um peixinho, ó Pra abandonar isso Tá difícil demais matar esse bicho aí Pois é Tem que ter mais tala, velho Por mim, vamos embora E tá indo alguém aí, ó Se ele tiver com fome, eu sei, dá pra gente matar ele também, né? Vamos seguir A gente não consegue impedir ele de beber água aqui não Mas bate nele Ó, ele tá indo embora E fome? Fome eu não sei Dá pra não deixar ele caçar bote Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui embaixo que eu vendo ele ali Tá vendo ele, tá vendo não Eu tô vendo, tá aqui comigo Tá vendo o lagu Ó, se fodeu muito agora Pera aí que eu vou, pera aí que eu vou Sai, 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 sai Pode sair Por favor Pronto, agora vai Cuidado, sai Leandro, vai Boa O que? Ele apoiou um pouquinho agora Tá na caverna Tá desesperado, velho Gente, eu não tô achando comida Juliana, ó Tem peixe na água, Juliana Não tem não, só tem um zubencinho Eu vou na água pegar um peixe pra você Cadê ele? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem que deixar de curar a vida pra alimentar essa menina, pera aí E tá agoniado Ele é muito menino, olha É ali Mas não, pra pegar Deitaram, acertei duas nele Deitou eles? Deitaram, dei duas nele Tá querendo deslogar, ele deve tá morrendo de fundo Não sei Impossibilidade Deitaram Deitaram Ele é muito frenético Vou pegar um peixe Deitaram Veio 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 Um aruana Veio 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 Estão com o bicho ainda? Estamos aqui Tentou deitar e mordi ele Bacana se a mãe dele estiver chamando ele para ir dormir Desliga essa merda agora Juninho Vamos estar nervoso Vamos estar nervoso Alguém está de olho nele que eu vou ter que recuperar um pouco de estamina Aqui em cima da pedra Cadê ele? Está aqui Eita porra, o Matheus desceu uma pedra Eita porra, o Matheus desceu uma pedra de estamina Eita porra, o Matheus desceu uma pedra de estamina Que azar, velho Como é que ele matou o Matheus? Eu não sei Agora já era Caralho Ué, como é que ele matou o Matheus na lapada só? Ele é ótimo que foi com colisão Ele estava no ar E ele deu uma mordida Foi com colisão Ah, pai. Eu tô dormindo. Tava mutado, era bicho. O pessoal tava aqui falando comigo. Que azar, véi.